Música Muito bom dia a todos e a todas Gostaria aqui de cumprimentar o governador Confúcio Moura Seja muito bem-vindo a Alta Floresta É um prazer para todos nós ter a presença hoje do senhor aqui no município da Alta Floresta Professor Cláudio Emílio, diretor Muito feliz, muito contente É de extrema importância agradecer todas as pessoas que evoluam agora O senhor fez muito bem Agradecer a presença do promotor Matheus Agradecer o deputado estadual Maurão de Carvalho Cumprimentar o prefeito Carlos Borges Agradecer a presença do Valdo Agradecer ao secretário do DR, Ezequiel Neiva Agradecer a coordenadora da regional, Nadir E a secretária de educação, Vânia Bom pessoal, hoje é um dia muito importante em Alta Floresta Acredito que todos nós estamos muito felizes Por esse investimento na educação Quando falamos de investimento na educação Existem vários pilares que nós podemos investir Desde a qualificação dos professores Do reconhecimento da classe Como também das estruturas Porque nada melhor do que você ter uma estrutura Ótima, uma estrutura boa Para você dar aula E para os alunos também o aprendizado ser melhor Então hoje nós temos aqui em Alta Floresta Mais uma obra sendo inaugurada Uma obra de grande importância para toda a comunidade Como diz o diretor Cláudio Levy Então é muito importante Nós só temos que agradecer A comunidade no geral agradece Então eu, como presidente da Câmara de Alta Floresta Em nome da Câmara e dos demais vereadores Que estão aqui presentes Agradecemos o investimento do governador Confúcio Moura A nossa área de educação Que é muito importante Para o desenvolvimento do município E o desenvolvimento da educação de Alta Floresta Então, muito obrigado Seja muito bem-vindo E muito obrigado a todos